Essa técnica que eu vou mostrar pra você agora vai elevar o nível da sua maquiagem artística tanto mais tanto que você não faz nem ideia. É uma técnica utilizada por pintores artísticos, né? E que vai te auxiliar a criar e entender como que funcionam as paletas de cores. A criar cores e nuances diferentes e combinações. Então fica assistindo esse vídeo até o final que eu tenho certeza que depois desse vídeo as suas produções vão ser totalmente diferentes e muito mais profissionais. Bom, e no que essa técnica consiste? Você vai pegar uma folha sulfite igual a essa daqui. Pode ser uma folha sulfite comum ou aquelas folhas que tem a gramatura um pouquinho maior dependendo do tipo de tinta que você for utilizar. E você vai catalogar as tintas que você tem por tipo de tinta, tipo de produto e marca. Aqui, por exemplo, eu tenho catalogado algumas cores de clowns que eu tenho. Esse primeiro aqui são os clowns da Rostinho pintados, tradicionais do pote maior. Aqui são os clowns com cores em bastão. Esses aqui são as torres cremosas, né? Que são aquelas que vêm tudo juntinho. E aqui são os neons, enfim. E outras cores de outras marcas também. A partir desse tipo de catálogo, né? Que eu faço, né? Digamos que é um catálogo mesmo. Que você vai entender como que funcionam as cores que você possui aí, né? Diversos tipos de produtos diferentes. Então vamos supor que eu vou fazer uma maquiagem de uma diabinha vermelha. E aqui eu tenho as cores da Rostinho pintado, que é o clown. Eu sei que olhando dessa forma eu já consigo identificar que a cor da Rostinho pintado, o vermelho é mais vibrante do que a cor desse daqui de baixo, por exemplo, que é da Vult. Ou até mesmo esse outro, ou esse daqui da Catherine Hill, que também é um vermelho mais vinho. Não é tão aberto quanto o da Rostinho pintado. Então você consegue ter um overview, né? Uma visão geral das cores que você tem. Quando você vai criar uma maquiagem, você já sabe ter uma noção melhor de qual cor que você vai utilizar a partir disso. Seguindo a mesma ideia, eu fiz também esse catálogo, né? Que é uma cartela de cores com outros tipos de produtos. Estes aqui são aquacolors. Aqui é um tipo de aquacolor de uma marca. Esse daqui são as cores de outra marca. E por assim, né? Adiante, né? Separando por marcas e por questão de tonalidade, né? Enfim, aí você faz no far que você preferir. Eu fiz sempre aqui do branco até as cores mais escuras, né? Seguindo um valor tonal. Aqui embaixo, por exemplo, eu fiz também, né? Tem outro papel que eu vou mostrar. O tipo de aquacolor e suas diluições, né? Então, como que eu consigo criar a questão de diluição do aquacolor? Que a gente sabe que ele é diluído em água. Então, aqui é um tipo de aquacolor diluído de uma forma. Aqui é diluído de formas diferentes. E além de fazer o catálogo, o que eu faço, né? Eu também escrevo aqui a questão da consistência. O que eu achei que sentiu de diferença, né? De uma consistência pra outra. Colocando mais água, menos água, um produto ou outro. Porque isso daqui você vai deixar tudo registrado. E você vai estudar suas tintas a partir daí. E ter tudo registrado com essa cartela de cores, né? Essa cartela de tintas. O grande segredo dessa técnica, além de você catalogar as coisas que você já tem. É você também, né? Fazer um catálogo, essa cartela de cores. Com as cores que você criou. Ou seja, quando você tá estudando ali colorimetria, você aprende a fazer novos tipos de tons inéditos. Que não existem em nenhum tipo de compra, né? Você não consegue comprar aquela cor que você criou. Então, quando você tá criando maquiagem pra algum tipo de trabalho. Ou uma produção específica. Você consegue fazer a sua própria cartela de cores. E nada mais interessante do que você fazer, né? Essa cartela de cores direto no papel. E escrever como que você criou essas cores. Aqui, por exemplo, eu fiz uma cartela de cores inéditas, né? Que é, digamos que é a minha paleta de cores. Que eu ainda vou criar ela. Eu vou fazer ela e deixar ela num potinho certinho. Com cores que eu fui misturando, né? Então eu peguei o branco com o amarelo de uma marca, de outra. Uma cor com a outra. Fui misturando com glitter, sem glitter. Metálico sem metálico. Enfim. Eu fui criando várias tonalidades que não existem na real, né? Eu não consigo comprar. E eu fiz a minha própria paleta específica. E eu escrevi aqui embaixo quais cores e quanto de quantidade de cada uma eu utilizei pra criar. Então eu já deixo tudo registrado. Eu já deixo tudo memorizado pra quando eu precisar. Fala sério, né? Você não fazia ideia de como que a gente conseguiria utilizar uma técnica tão incrível utilizada na pintura. Pra você se profissionalizar e elevar ainda mais a sua técnica, né? O jeito de você maquiar em relação à maquiagem artística. Então conta pra mim se foi a primeira vez que você viu sobre esse tipo de técnica. Se você gostou, já comenta aqui embaixo. E marca aquele amigo ou amiga que você sabe que vai adorar aprender esse tipo de conteúdo aqui também. Que não existe em lugar nenhum. Vocês só aprendem aqui comigo, tá? E não esquece, é claro, de salvar o vídeo. E toda vez que vocês quiserem ver sobre a questão de como criar cores. Como fazer uma cartela de cores e identidade de cores sua, personalizada. Você reassiste esse vídeo novamente. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por estarem aqui, né? Com esse conteúdo incrível. E até o próximo vídeo.